Infrações e penalidades é o tema dessa questão. Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa de proibido parar e estacionar, é infração o quê? Essa questão é o seguinte, nesse caso aqui, ela é uma infração grave, tá? Dá remoção? Dá remoção, porque eu já ensinei para vocês que remoção é o guincho. Guincho. E o guincho, 90% das vezes, ele vai acontecer quando o problema for estacionamento. Tá aí, estacionamento. Então vai dar guincho, tá? Ela é grave, tem como punição a multa e dá guincho, dá remoção. Essa é a resposta. Agora, quer ver? Por que não é a letra A? Porque aqui fala de apreensão de veículo e apreensão não existe mais. Hoje em dia só existe remoção, que é o guincho, ou retenção, que é o veículo que fica no local. A apreensão deixou de existir desde 2015, há muitos anos. Então aqui está fora. Tem mais apreensão em algum lugar? Não tem. Gravíssima passiva de multa e remoção. Essa letra B é bem próxima da resposta, tá vendo? Ela acertou aqui na multa, acertou na remoção, mas errou na natureza da infração, não é gravíssima, é grave essa infração. E aqui fala que é leve, com multa e retenção. Nesse caso não é retenção, porque quando o problema é estacionamento, aí vai dar o guincho, o guincho é remoção, tá? Agora presta atenção, gente, que um dia desse caiu essa questão, uma questão parecida com essa na prova, e a pessoa errou. A questão era igualzinha, igualzinha, igualzinha. Só que no lugar de ser placa de proibido parar e estacionar, era placa apenas de proibido estacionar. A placa proibia apenas estacionar. E é diferente, gente, tem o E, tem a placa e tem um corte. Isso aqui é proibido estacionar. Agora se tem o E, tem a placa e dois cortes, um é proibido estacionar e o outro é proibido parar. Aí no caso não pode nem parar nem estacionar. Se você estaciona onde tem essa placa aqui, é grave. Agora se você estaciona onde tem essa placa aqui, que é proibido só estacionar, é média. Então cuidado para não confundir isso na hora da prova. Presta atenção em que tipo de placa que está proibindo aqui, tá? Se proíbe parar e estacionar, e você foi lá e estacionou, aí é grave. Que é o que a questão está trazendo aqui. Agora se proibido só estacionar, aí é média. Outra coisa. Ok? Letra C aí é a resposta dessa questão.